Administrador Apostólico de O.C.Z. Dili, Dom Basilio do Nascimento, inaugura provisório Igreja Aymutin. Tuir plano Igreja Fong Aymutin, seta o fatuk da huluk e halorong kintane. Igreja Fong Aymutin, hetan ajuda o seu governo romontante, osan milhão tolu. Ceremonia inauguração provisório da Igreja Aymutin, halo e a terça semana. Tuir Padre Parroquia San Jose Aymutin, Emanuel Lelo Talo Katak, inaugura igreja provisório da Igreja Fong. Atau, como se igreja é a haria, vai? A igreja é a perroquia San Jose Aymutin, o que o Lelo Talo Katak, inaugura o seu governo. Tandor antene participa samsarani, barak los, maibetan a igreja que ida mais no tuanona, atu basic naxobu, basic naxvera, emageta laran o Lelo Talo Katak, inaugura o seu governo. Nia hateten duração atu hadia igrejane tinang ida o tinang rua. Modelo igrejane kombinação entre uma cultura timornean, nomos Santa Creda, atu nune mudar timoruan, lori, credane, banafaten, hodela, luhamos, identidade, mudar ema timor, hodela, srani, katoliku. Ia parte selu, kliusi homilia administradora apostolica diocese dili, dom bazilio do nasimento hateten, Jesus maksai fatuk inan, nebe fatuk inan nemak atu sai mahon no matak, ba ema usirai no balalehan. Aos o alem Gr Combina de Vinci, e não é paulo é liberado. Agora, o que é Cristo em uma pele é um acúdio em uma cama. Ele não reconhece Jesus Cristo. Ele também nunca não conhecia Jesus Cristo, mas é a vida dura. Para o que é uma palavra que é fácil, para o que é silêncio, se está com uma tarefa, que não se chamava em Rio, que também é que é uma casa, mas se chamava E não há nada, que também não é que é uma mulher, mas não é que é uma mulher que não tem a levar. Nós precisamos, pois, que sim, 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 que sim. Nós temos, Vice-Ministro Obras Públicas, Transportes e Telecomunicação Inácio Morera-Htten, Igreja Fatim Ida Nebemaglulic, a desenvolver de Ida Knifear IH Timor-Leste. When the Vice-Ministro explicado, explicado que todos os motivos soub 엄마 a Visão para que a Igreja seja o seu nome e a Igreja seja o nome da Igreja. Harei Igreja Fon Adriano Donasmento Katak Sira e mecanismo atu halibur serani sira Tamba guberno e voluntade Atu konstrui nasão idane tuir identidade rasig Atu konstrui nasão idane tuir identidade rasig As nação idaneve que maioria católica Então guberno se for atenção vai dene Igreja Emutin Harei Ihatinan Rihun Ida Atusia Xenolo Resentolo Depois Saikwaze Parroquia Ihatinan Rihun Ruawalu Depois Saiba Parroquia Emutin Hopad Reru Sanze Ihatinan Rihun Ruawalu Sanolo Resentolo Guilhermina Franco Lucia Simenis STL News